Olá, amores! Pro Maria aqui com vocês e hoje, olha só, vamos fazer um teatro na caixinha, não é isso? Bom, e para fazer isto aqui, o que a gente irá utilizar, né? Uma caixinha de sapato, olha só, essa daqui, a Pro já fez as duas aberturas, vou mostrar aqui para vocês. Aqui a tampa, tá vendo? Olha só, a Pro cortou aqui, por que a Pro cortou? Porque aqui será a frente do nosso teatro e os personagens vão precisar passar aqui. E a Pro cortou também aqui, olha só, fez um buraquinho aqui na lateral, tá? Por quê? Porque por aqui, o nosso teatro vai ficar assim, eu vou precisar passar os meus personagens por aqui, por baixo. E aí, né, nossa caixa, a Pro vai deixar reservada aqui, a gente vai precisar de fita adesiva, nossa amiga, né, de sempre. Algumas pessoas vão precisar de cola branca, tá? A Pro trouxe aqui papel crepom, né, você pode usar tecido, sobra de papel aí da sua casa para enfeitar a nossa caixa, certo? Sobra de papel ofício para que não consegui fazer a impressão, consegui fazer isso aqui através de quê? Através do desenho. E a Pro trouxe isso aqui, né, que são imagens para a gente fazer os personagens. É, tem uma coisa em comum aqui nesses personagens inteiros, eles são animais o quê? Vertebrados, ou seja, eles possuem uma coluna vertebral e crânio. E aqui a gente tem aves, não é isso? O que mais que a gente tem? E mamíferos. Como é que a gente sabe disso? Porque a Pro explicou tudo isso aqui para vocês. Vamos lá. Pegou sua caixinha de sapato, fez essas duas aberturas, olha, uma na tampa, pode ser a tampa solta, né? E essa outra aqui. Para deixar tudo organizado, você vai pegar a sua fita adesiva, olha só, nessa abertura aqui, ó, a Pro vai colocar aqui para mostrar para vocês. Puxou a fita adesiva, ó, vem aqui nela, ó, gente, e ó, prende a sua caixa, ó, prendeu direitinho, pronto. Por uma caixão de segurança mesmo, ó, a Pro passou aqui, prendeu. Pode forrar a caixa, mas a gente não vai fazer isso aqui agora, não. Como é um teatro, a gente vai fazer umas cortininhas aqui, certo? Ó, a Pro vai dobrar aqui, ficar bonitinho. Ó, dobrando, vou tirar a caixa aqui para vocês. O que é uma cortina? Tipo a cortina que a gente tem na casa da gente? Tesoura sem ponta, né, que a Pro não falou, mas vocês irão aí precisar. Corta dois tantinhos, esse aqui vai ficar bem bonitinho, ó. Dois tantos. Ó. Para que que vai servir isso? Para ficar linda a nossa caixa. Aí a nossa caixa está aqui, não é isso? Lembrando que isso aqui fica, ó, para a parte de baixo. Então, a nossa cortina vai começar daqui, ó, dessa parte para cá. Aí eu vou pegar a mágica da fita adesiva, ó. Lembra que a gente sempre usa aquela dobradinha? Se não conseguir, pede ajuda de um adulto. Pró, não tenho fita adesiva. Posso usar fita dupla face? Pode. Posso usar cola branca? Pode também. Aí o que a gente vai fazer, ó, colou aqui, ó, e colou do lado de cá também. Pró, eu não consigo fazer essa dobradinha. Eu posso passar uma fita adesiva aqui em cima, ó, tipo assim, ó, vim aqui, ó, e fazer isso? Ó, pode. E aí você vai prender aqui também. Pró, forrei aí, como é que eu vou fazer meu teatro? Ó, você puxa pro ladinho, tá vendo? Ó, arruma aqui. Você pode arrumar assim, ó, tá vendo? É só pra ficar bonitinho. Ó, colocou aqui. A Pró tá ensinando vocês a decorar na caixinha. Ó, o outro lado, de novo, ó. Ó. Posso fazer várias coisas para decorar a minha caixinha, certo? Olha só. E aí eu tenho aqui, né, a minha caixinha do teatro. Mas pra ter uma caixinha de teatro, eu vou precisar dos personagens. E aí eu posso fazer de duas maneiras. Minhas canetinhas coloridas, né, isso? Aí a Pró pode fazer o quê? Ó, desenhar. E aí eu vou desenhar como? Vou desenhar um gatinho aqui agora, certo? Ó. Não sei desenhar, Pró. E agora? Pode decalcar. Olha só o meu gatinho, ó. A Pró também não sabe desenhar, não. Mas tá aqui desenhando, ó. Viu só? E aí aqui eu vou, ó. Puxar um quadrinho aqui. Vou colorir. É legal colorir. Vamos colorir. Vou fazer o meu gatinho aqui de amarelo. Pronto. Desenhei. O que é que eu vou fazer, ó? Cortei. Ó. Cortar rapidinho aqui, que é pra dar tempo. E aí eu vou simplesmente amarrar o meu gatinho aqui, ó. No meu dedinho. Olha só. Ó. E aí eu vou utilizar aonde? Por que que a gente tinha um buraquinho, ó? Pra ele aparecer aonde? Aqui. Viu só como eu formei o meu teatro? Aí agora é só você construir a sua história dentro do seu teatro. Pode usar material impresso ou desenhado como um da Pró. Cheiro e até a nossa próxima atividade aí de construção. Enquanto isso eu vou brincando aqui, né? Com o meu teatro. Olha só. Olha só.